. 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 Rai a 1 Carafina na 3 A hora é agora, diminui Vem dentro, Valtinho Salve, carafina Carafina, raia 3 vai descendo Rai a 1 Os animais pisando de frente no chão Viva o Cajaí aqui no clube Viva o Cajaí aqui no filiput É corrida de cavalo que você quer Cieco Calma, Sabiá Calma, Sabiá Cuidado, Matheus Esse cavalo vai ensinar pra ele Rian, sai daí, Rian Rian, sai daí, Rian Meu amor, tu tá na filmagem É agora que o Kramer corre no mato de Mucajair É agora que a menina chora, mãe não vê Chora não, bebê Chora não Ouro Ria de 100 metros Olha o batidão Vem Tipson Vem carafina Tá de puta final E no Cajaí Tronça reta final Gente Gente Beleza, gente A comissão A comissão vai começar a tirar a turma daqui Viu? Só vai ficar quem é da comissão Porque a partir de agora é só animal puro, hein? E no Cajaí Animal Olazão, o Chazão Raios 3, descendo animal Vem descendo Sejango Raios 1 Animal concentrado Pisando diferente no chão No clube do vaqueiro e no Cajaí Olha aí O forte dos animais O melhor do quarto de liga Descendo no chão do clube do vaqueiro É show É festa O que aconteceu? Relaja, relaxe Basta Aqui A-R-N-T-O Vai lá, D-O-T-O 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 Vem 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 E Vem 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 o dia da porta não vai entrar, Vem Vem o dia da porta não vai entrar Música O DJ da pressão em busca, Jair Vai arrepiando Vamos aqui O DJ da pressão, Chico Tudo bom direito lá embaixo Tampal já se fechou a transformar Tá na hora dos animais correrem Tá na hora Isso é Isso é fantástico Chama na música que vem A hora e a hora Deixa eu morrer Deixa eu morrer Deixa eu morrer Nossa reta final O hino que mexe Com a turma Não tem como não mexer Deixa eu morrer Ai 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 Prepare-se o seu coração De emoção E apaixonante Moncai Jair Venha viver essa emoção Vamos para a próxima parceria De emoção Versão exclusiva Hoje é domingo A festa É top Hoje é domingo E o chão vai tremer O bicho vai pegar Vai descendo Máximo Morena Máximo vai a um Vai descendo a perna Reinescendo Morena vai a dois Vai descendo a sfera A hora é agora Hoje é domingão E o chão vai tremer Hoje é domingo E o chão vai tremer Recorri A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL